Os botões da Bertisa possuem histórias sensacionais, combinações praticamente infinitas, mas dentro da categoria dos escudinhos existe um modelo que brilha, chama a atenção dos colecionadores, que são os botões com preto perolado. Esses são peças incríveis e fantásticas. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses botões incríveis e fantásticos? Então acompanhe o vídeo e roda a vinheta! Salve aí galera, sou Alexandre Schmidt e esse é o canal Tuma Toc Toc, um canal que fala sobre o bom e velho futebol de botão, um jogo que muitas pessoas jogaram durante muitas décadas, mas que ainda é jogado muitas pessoas até hoje. Se você está conhecendo o canal hoje, vou te fazer um convite, assista esse vídeo até o final, se você gostar, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e ficar de olho nas novidades. Toda semana tem vídeo contando sobre esse mundo fantástico do futebol de botão. Então vamos lá rapaziada, o tema do vídeo de hoje são os botões com preto perolado com escudinhos da Bertisa. Vamos lá, por que esses botões, vamos dizer assim, chamam tanto atenção dos colecionadores? O material preto perolado geralmente é o material, vamos dizer assim, mais difícil de aparecer nos botões da Bertisa. E o preto perolado, ele chama muito mais atenção do que o material convencional. Vamos dizer assim, o material convencional, vamos dizer assim, o preto liso, sem qualquer tipo de brilho. Dos escudinhos classe da Bertisa, vou deixar um card no final do vídeo para você acompanhar quem são os classes da Bertisa. Eu já expliquei quais são os principais escudinhos, os principais times da linha de frente da Bertisa. Então dos pretos perolados, quais que existem? Então está aparecendo a relação aqui do lado, dos cariocas, Botafogo, Vasco e Flamengo. Em São Paulo, Corinthians, Santos e São Paulo. Atlético, em Minas, Grêmio e Vitória. Então esses, que eram os times, vamos dizer assim, os times tradicionais de escudinho da Bertisa, são os que tem preto perolado. Então vou mostrar para vocês alguns modelos aqui, falando somente sobre isso. Vamos começar aqui pelo sul do Brasil. Então assim, os botões com preto perolado, eles têm tamanho 3.5, 3.9, 4.2 e 4.5. Então assim, por exemplo, vou mostrar para vocês logo de cara um exemplar muito legal, que é um bequinho do Grêmio Porto Alegrense com preto perolado. Vou botar uma foto aqui mais detalhada para você ver com detalhe o preto perolado. Mas esse aqui é o modelo do Grêmio. E assim, botão velhaço, dá uma olhada na base. Base bem envelhecida. Então esse aqui já é um modelo clássico, Grêmio com preto perolado. Bequinho, hein? Bequinho, olha a altura. Mas existe um modelo também, que é assim por questão de colecionador, ainda não chegou na minha mão destes, né? Mas vai chegar, vai chegar. Agora vamos lá, subindo para as Minas Gerais, o Atlético Mineiro, né? Aí vem uma coisa. Eu não tenho certeza se Atlético Mineiro com as duas pontas pretas e branco no meio existe, né? Com pontas pretas peroladas. A versão invertida, se você não sabe o que é invertido também, vou deixar um card no final para você ver o vídeo sobre a questão dos invertidos. Existe Atlético Mineiro com preto perolado. Tá aqui, ó. Esse é o modelo, tá? Olha só. Olha que modelo fantástico, né? E esse perolado preto, ele é bem claro, né? O pessoal chama até de petróleo, né? Esse aqui é o meu Reinaldo, né? É o meu Reinaldo, né? Com botão fantástico, né? E aí, indo para Boa e Velha Terra, né? Para Bahia, a gente tem o Vitória. Vitória da Bahia com preto perolado. Tá vendo aqui, ó? Olha que maneiro. Esse botão aqui foi cedido, né? Para mim, pelo meu Rodrigo Teles, né? Tá aqui, ó. Olha que botão maneiro. Muito bem. Indo para São Paulo, eu tenho São Paulo com preto perolado. Olha que maneiro. Olha só. São Paulo com preto perolado. Agora, uma coisa muito legal desses botões é o seguinte. Muitos desses botões de preto perolado, eles possuem, vamos dizer assim, um porte, né? Uma altura. Uma altura bem considerável, tá? Essa é bem uma marca mesmo desses botões, tá? Preto perolado. Santos, ó, Santos. Olha que maneiro. Santos com preto perolado. Olha só. Que botão maneiro, né? Olha só. Preto bem perolado. Olha só. Preto bem perolado. Fantástico. Agora, Corinthians, existe também com preto perolado, tá? Vou mostrar uma foto de um time completo, Corinthians perolado, do Fernando Amaral. Dá uma olhada aí na foto. Olha que time maneiríssimo, né? Muito legal esse time, né? Eu tenho aqui dois exemplares, mas não posso bater o martelo e dizer que são originais de Bertisa. Eu tenho as minhas dúvidas, tá? Mas só pra você ter uma noção, um Corinthians com preto perolado é assim, tá? Seria assim, tá? Não posso bater o martelo e dizer que esse tá na minha mão, é um botão mais antigo, hoje é um botão mais novo, né? Ele tem jeito de antigo, mas não posso bater na tecla. Outra coisa também interessante é o seguinte, existe muito botão com perolado no preto que supostamente seriam lá originais, mas provavelmente não. Provavelmente eram perolados com preto, um preto perolado sem escudo, mas foram gravados escudo posteriormente. Então eu vou te dar um exemplo disso, tá? Olha esse Corinthians aqui. Esse Corinthians provavelmente não era série, não saia em série da Bertisa não. O que que eu acredito nesse botãozinho? Provavelmente esse botão aqui, ele saiu da Bertisa sem o escudo e posteriormente ganhou um escudo do Corinthians gravado. Não deixa de ser um botão bonito, tá? Bem altinho, né? Não deixa de ser um botão bonito, mas não se tem a certeza da originalidade. Ele saiu da Bertisa sim. E finalmente chegamos aqui no rio, né? E aí nós temos aqui, começar aqui pelo Vasco, né? Então, ó, um bequinho com preto perolado. Esse outro, existe uma característica, né? Existem alguns perolados que não são tão puxados, né? São mais descressos. Então esse aqui do Vasco é um preto perolado bem levinho. Assim como esse aqui, que é o modelo já 3.7, 3.8, ó. Então esse aqui você já consegue ver um pouquinho melhor, né? Preto perolado. Flamengo. E aí, ó, primeiro eu vou mostrar uma foto, né? Com uma, vamos dizer assim, com a família, né? E do Flamengo até que eu tenho toda a sequência. Do 3.5 até o 4.5, né? Tá vendo aí? Muito bonito, né? Aí, quem eu quero dar destaque, né? Eu vou dar destaque a dois aqui. Um 3.5, né? Que é muito bonitinho. Olha só, bem bonitinho. E tem um modelo que foge dos padrões, né? Porque geralmente qual é o padrão do Flamengo? É base vermelha. Esse aqui tem base branca. Ó, vou mostrar a base primeiro. Olha como ele é. É um botão que tá comigo desde a época do Orkut, né? Então assim, até o escudo já tá bem apagado. Ele tem tamanho 4.2. É um exemplar fantástico, né? Olha só. Olha só que exemplar fantástico. Botou muito, muito bonito. Aqui, ó. Olha só. Que exemplar bonito, né? E por fim, mas não menos importante, né? Deixei o meu time do coração, né? Que é o Botafogo. Pra mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Então vamos começar o tradicional. Olha só. Aquele perolado preto bem, bem puxado. O pessoal chama de petróleo. Olha só. Bem, bem puxado mesmo. Pra mim, isso aqui é o... Eu tenho... Eu consegui... Eu tenho um time fechado do Botafogo. Um preto perolado. Esse aqui é o mais bonito. Disparado. O mais bonito. Tem o bequinho. Olha só. Tem o bequinho também com preto perolado. Tá? Olha só. Vou botar assim pra você ver ali, ó. Dá pra ver o preto perolado dele. E aí o Botafogo tem uma curiosidade. O Botafogo tem mais duas versões com preto perolado. Olha só. Um com faixa fina. Olha só. O preto perolado, tá? Vou botar uma foto depois pra vocês darem uma olhada. Pra vocês verem com detalhes essas fotos. E por fim, esse modelo aqui. Né? Esse daqui, o perolado no preto é fantástico, né? Olha só. Que incrível, né? Olha só. O preto incrível. Então, esses botões, além de jogarem muito bem, ainda tem um lado estético. Um lado muito bonito. Tá bom? Então, galera. Espero que você tenha gostado aí dessa curiosidade, né? Dos botões pretos pelo lado da Bertiza. Se você não conhece ainda os caras da Bertiza, não deixa de assistir os dois vídeos que eu vou deixar aqui no final na tela pra você acompanhar sobre... Um pouquinho mais sobre a história desse botão da Bertiza. Beleza, rapaziada? Então, te espero aí no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Valeu! Tchau. 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 Tchau.